E olha, Aracatuba vive a expectativa de duas importantes obras ligadas à área da saúde. Uma delas é do Hospital Veterinário. Vamos até São Paulo conversar com o Secretário Estadual da Saúde, Jean Gorenstein. Secretário, uma ótima tarde para você. Obrigado por atender o SBT Interior nesta sexta-feira. E esse assunto que eu quero começar falando com o senhor, falando da saúde dos animais, que indiretamente está ligado à saúde de todos, né? Porque as pessoas têm aí uma ligação muito direta com os bichinhos. Me fala uma coisa, em que pé que está esse projeto para Aracatuba? Um bom dia, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É um prazer poder estar conversando com toda a região de Aracatuba. O projeto PET já é um projeto do governador João Dória desde o início do seu mandato. E nós temos uma programação de termos 10 hospitais PET em todo o estado. Um deles vai acontecer na região de Aracatuba. E essa região terá a oportunidade, nós já temos um plano estratégico no que tange a todo o plano executivo de obras. Estamos aguardando agora a questão da licitação, para que dessa maneira possamos aí sim dar andamento à questão das obras. E em breve, dentro de 8 a 9 meses, nós já teremos aí um hospital voltado aos PETs, que são tão importantes. E também fizeram, especialmente nessa época de epidemia e de pandemia, um toque especial e deram o quanto são nossos colegas e amiguinhos aí. Exatamente isso. Eu queria só entender um pouco melhor, secretário, uma dúvida que a gente tem aqui na região. Como que funcionaria na prática esse atendimento? Então, a pessoa que está em casa, está lá, tem um bichinho em casa e vai precisar do atendimento. Como seria esse atendimento no hospital público? Na verdade, como você mesmo disse, é um hospital público. Para todas as pessoas que tiverem problema com seus PETs, terão oportunidade de terem assistência, seja assistência veterinária, necessidade de alguma abordagem também cirúrgica lá, haverá também essa possibilidade. Além do que, também, a questão de emergências. Um cachorrinho, por exemplo, que é atropelado, ele tem a possibilidade de ser assistido, não só ter toda assistência de raio-x, de mini-UTIs, tudo isso está sendo bem projetado e esse plano de planejamento e execução tem a viabilidade exatamente de criar tanto pronto-atendimento como mini-centros cirúrgicos e a realização de exames, como, por exemplo, o próprio raio-x, que vai dar a possibilidade desses PETs serem assistidos de uma forma não só técnica, mas também com muito carinho. Só complementando a informação, o pessoal que é de Aracatuba está acompanhando aqui o SBT Interior, esse hospital veterinário será ali ao lado do CCZ, viu? Então, quem é de Aracatuba ou da região de Aracatuba já sabe onde vai ser, então, o local desse hospital. Quero continuar falando sobre saúde, secretário, aproveitar a sua visita aqui ao nosso SBT Interior. Outra demanda que se tem é sobre o AME cirúrgico de Aracatuba. A gente viveu uma novela no passado envolvendo ali onde seria instalado esse ambulatório médico de especialidades focado aí nas cirurgias, mas já foi definido que será em Aracatuba. Andamento desse projeto todo, como é que está? Atualiza a gente, por favor. Da mesma forma, é um projeto que ainda tem execução para questão de obras. O governo do estado de São Paulo tem toda uma preocupação de fazer um projeto robusto, desse projeto promover tanto a novelaria, os aparelhos de raio-x, tomógrafos e centros cirúrgicos muito bem capacitados para que dessa forma nós possamos entregar à região um aparelho de grande qualidade, de grande assistência e que vai desafogar alguns dos hospitais da região, dando uma característica de agilidade na atenção da assistência. Uma vez que eu posso estar realizando procedimentos cirúrgicos muito mais leves, ou seja, muito menos intensos e agressivos, aquelas cirurgias mais amplas, cirurgias mais eletivas, que nós chamamos, e dessa maneira agilizar o atendimento desses pacientes e, como disse, desafogando os hospitais que têm o que nós chamamos uma complexidade maior, uma gravidade maior na assistência desses pacientes. Só para a gente encerrar o nosso bate-papo, não posso perder a oportunidade de abordar com o senhor a questão da vacina Coronavac, viu, secretário? É uma expectativa muito grande, acho que o mundo está na expectativa de como vai ser a vacinação, de quando será que vai chegar, enfim, independentemente de todos os embrólios. O senhor consegue, o senhor está aí na linha de frente, está acompanhando todo o desenvolvimento, a gente consegue pontuar que possivelmente em 2021 teremos população vacinada contra o coronavírus? Teremos a vacina disponível em 2021, a vacina que a Coronavac quer, a vacina do Instituto Butantan, é a vacina mais adiantada, ela não teve nenhuma interrupção por reações adversas graves e dessa forma se mostrou não só adiantada como a mais segura e, com isso, os trabalhos terminando da fase 3, que esse trabalho que vai mostrar a eficácia das vacinas, no que tange à proteção, já vai estar liberado, assim teremos a liberação concomitante da Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa, para aí sim poder começar a imunizar. A programação e a imunização são para os grupos prioritários, muito possivelmente os grupos prioritários sigam as diretrizes que acontecem para a vacinação da gripe. Idosos, pessoas portadoras de doenças graves, profissionais da saúde, educadores e assim vai. Ou seja, nós não teremos a condição de imunizar toda a população, por isso que nós precisamos de vacinas. Não é uma vacina, quanto mais vacinas, aí sim, maior parte da população é imunizada e aí poderemos voltar ao nosso normal. Por enquanto, todas aquelas regras sanitárias de distanciamento, evitar aglomeração e uso das máscaras são fundamentais. Exatamente isso, é a segurança de todos nós, o pessoal. Secretário, muito obrigado por conversar com a gente ao vivo aqui no nosso SBT Interior para 202 cidades do nosso interior paulista. Um abraço para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, é uma grande satisfação e honra poder conversar com vocês. Muito obrigado. Obrigado, tchau, tchau.